O pretexto para reunir-nos hoje é esse livro. Esse livro, Rosa Luxemburgo, O Preço da Liberdade, que na realidade já foi publicado aqui no Brasil. Nove anos atrás, e a gente aumentou, atualizou o livro, acrescentou algumas matérias bem interessantes. A gente vai mencionar algumas delas. O maior, o mais importante talvez, de peso, seja a Revolução Russa, muito pertinente, mas também textos inéditos no Brasil, que por primeira vez são publicados aqui. Segredos de um pátio de prisão, uma carta muito poética, muito bonita. A Tática da Revolução, que foi descoberta há pouco tempo lá na Polônia, nos arquivos, foi traduzida para o alemão, para o português agora. E também a carta aberta aos amigos políticos, sobre cisão, unidade e saída de 1917, na qual a Rosa polemiza com a socialdemocracia alemã. O texto mais tercermundista da Rosa se chama Acumulação do Capital. É um texto teórico, pesado, que fez cem anos, dois anos atrás. Foi publicado em 1913 e é um texto que analisa de uma forma brilhante o imperialismo. Nós somos de todos, eu diria, em alguma medida, discípulos do Eduardo Luxemburgo. Ela tem essa postura totalmente original. Ela é uma marxista ortodoxa, para ela Marx é, sem dúvida, o grande modelo, e ela conseguiu criticá-lo. Ela fez uma, ela deu um curso, ela era professora de economia política do Partido Social Democrata Alemão. E, na medida que ela dava o curso, ela, obviamente, ia voltar a ler o Capital, etc., e encontrou uma contradição. Ela toma em consideração aquilo que, para mim, foi uma coisa fundamental em todo o meu trabalho, se baseia nisso. Ou seja, nos países capitalistas, existem três classes e não duas só. Existe a classe capitalista, empreendedora, existe a classe trabalhadora, que trabalha para os primeiros. E existe não uma classe, mas uma porção enorme de classes que não são nem capitalistas, nem trabalhadores assalariados do capital. Essa era a hipótese de Marx. Ele escreveu uma análise imortal, importantíssima hoje, da economia capitalista, a partir de uma hipótese simplificadora. Não existe outra gente a não ser assalariados e empreendedores capitalistas. Com essa simplificação, ele fez uma obra maravilhosa, mas paga-se um preço. E foi isso que a Rosa resgatou. Na verdade, se você olhar demograficamente, os setores não capitalistas que vivem no capitalismo é provavelmente mais da metade das pessoas. Esse resgate a Rosa fez na acumulação do capital usando as transformações que o próprio colonialismo, principalmente francês e inglês, provocaram na África e na Índia. Mas Rosa Luxemburgo tem essas enormes originalidades. É só ela, uma moça que é uma mulher judia de um país colonizado, por assim dizer, e que vive num outro país, na Alemanha, como militante do seu partido social-democrata. e ousa criticar aquele que é uma espécie de semideus de todos nós, que é Marx. A ideia central da Rosa na acumulação do capital, que é uma ideia super criticada, sempre foi, desde o começo até hoje, que o capital não podia... Porque ela dizia assim, o capital não pode acumular indefinidamente porque há limites geográficos. Quando a Terra toda tiver sido colonizada pelo capitalismo, o capitalismo acaba. Mas a Rosa, claro, ela não é tonta, para ela não é um fim, um colapso. Esse colapso do capitalismo não é um colapso automático. Ela vai dizer, mas antes que isso aconteça, a classe trabalhadora do mundo inteiro se rebelará porque essa situação seria uma situação de completa barbárie para ela, uma coisa impossível. A classe operária se rebelaria antes disso. Ela diz em um determinado momento da acumulação do capital. Mas, enfim, a tese central, voltando, que é essa tese de que, pelo menos teoricamente, virtualmente, quando a Terra inteira tiver sido ocupada pelo capitalismo, o capitalismo desaparece. Eu acho que essa tese pode ser atualizada de uma maneira ecológica, vamos dizer assim, para os dias de hoje. Os limites para o capital, hoje, não são mais limites geográficos, mas são limites ambientais. Então, o que tem um comentador da Rosa, chamado Armando Fernandes Steinko, que diz o seguinte, que essa tese pode ser atualizada a partir da ideia dos recursos limitados. Ou seja, independentemente do capitalismo ser dotado de uma extrema flexibilidade, dele poder durar para sempre, é uma coisa que a gente não sabe, porque ele sempre encontra recursos os mais variados possíveis. Agora, vai até colonizar o sono. Então, pode colonizar tudo, coloniza o inconsciente, coloniza o sono, coloniza o planeta Marte, coloniza a Lua, o que quiser. Mas, independentemente disso, dele poder durar para sempre, o que esse cara diz é o seguinte, o que interessa aqui é o custo dessa expansão. É a hipoteca que ela deixa em termos sociais e ecológicos. Então, eu acho que, a partir dessa ideia, eu acho que dá para atualizar ecologicamente a tese tão criticada de que o capital não pode acumular indefinidamente, que a Rosa sempre foi criticada por defender teoricamente essa tese, entendeu? Estou falando do ponto de vista de hoje, nosso. Eu estou convencido de que, sem democracia, o socialismo é uma farsa, uma triste farsa. E isso se aplica a Cuba também. Agora, com essa transformação, essa desestatização da economia, há uma expectativa enorme em Cuba para que haja uma democratização. está mais do que na hora de fazer isso. E espero que um dia aconteça. Mas não é apenas lá. Porque, na minha opinião, hoje, o que nós queremos com o socialismo, ou o comunismo, ou o anarquismo, se quisermos, é mais liberdade para a humanidade. E o marxismo leninista, bolchevique, etc., é fruto da Primeira Guerra Mundial, gente. Não tinha a menor condição de ser mais do que isso. Não é culpa de ninguém. Mas, vejam, foi uma guerra longuíssima, ultra-sangrenta, e que foi seguida por três anos de guerra civil depois que os bolcheviques conseguiram tomar o Palácio do Inverno. Mas, enfim, o que eu quero dizer a vocês é que eu estou convencido que o socialismo não é mais do que levar a democracia às suas últimas consequências. se você conseguir tornar democrático não só a economia, como a economia solidária pretende, mas a escola, a igreja, a família. Há muita opressão dentro da família, não só da mulher, mas também das crianças, dos jovens. Vão para uma escola em que nós, professores, dizemos para eles que têm que fazer, eles têm que obedecer, sem perguntar por quê nem para quê. Eu acho que está mais do que na hora de democratizar o ensino em nosso país. Porque eles só ensinam a obedecer, não ensinam a aprender, que é muito mais importante do que obedecer. Fico por aí. Neste livro que vocês vão ter em mãos, a interpretação do Jörn Schüthrumpf sobre a Rosa Luxemburgo é exatamente de enfatizar a Rosa como defensora do socialismo democrático, como a defensora das liberdades democráticas em qualquer circunstância, sob qualquer circunstância. não só no período da luta para se chegar ao socialismo, mas, uma vez, tendo tomado o poder, vamos supor que tem um partido que tomou o poder, no caso eram os bolcheviques, é necessário manter as liberdades democráticas, é necessário que todos os partidos da classe trabalhadora, e a ideia é que a classe trabalhadora não tem um partido só, mas que tem vários partidos, porque a classe trabalhadora não é única, uniforme. Todos os partidos da classe trabalhadora, e não só da classe trabalhadora, mas os partidos das classes que não são as classes trabalhadoras, também tenham liberdade. Essa é a interpretação do Schüthrumpf. É uma coisa que chama a nossa atenção aqui no Brasil, é que os comentadores da Rosa Luxemburgo, que nasceram e viveram na antiga República Democrática Alemã, eles têm uma tendência, todos eles, a enfatizar esse aspecto da Rosa Luxemburgo, que pode ser sintetizado naquela famosa frase, liberdade é sempre a liberdade daquele que pensa de modo diferente. Claro que tem por trás disso toda uma história, eles sofreram com a falta de liberdade, com a falta de liberdade de expressão, não é à toa que o Ocígio está lembrando que em Cuba não tem liberdade de expressão, tem só um partido e não tem liberdade de expressão, não tem uma imprensa livre. Isso é fundamental. Então, a Rosa Luxemburgo, até hoje, como socialista, que defende as liberdades democráticas, por incrível que pareça, em pleno século XXI, a gente ainda tem que falar disso, mas tem que falar. O socialismo só pode ser socialismo democrático. A democracia também, para ser uma verdadeira democracia, também tem que ser socialista. Ou seja, esses dois termos se condicionam reciprocamente. É um prazer para mim trabalhar com isso. Enfim, achei que o livro ficou muito, muito bonito, e chamo a atenção de vocês para que leiam uma carta que tem no final, que é uma carta que é a primeira vez que é publicada em português, é uma carta que eu não conhecia também, e ela é muito impressionante do ponto de vista dos sentimentos, do lirismo, do amor à natureza, apesar de uma linguagem antiquada. Eu fico imaginando vocês, jovens, lendo essa carta da Rosa, tem momentos em que a linguagem é muito antiquada. Mas eu acho que é justamente essa linguagem antiquada que nos provoca uma certa estranheza, mas essa estranheza é interessante, porque, ao mesmo tempo, nós nos aproximamos dela através de uma estranheza. A gente se sente curioso para entender que figura é essa, que fala umas coisas que têm tanto a ver com o presente e, ao mesmo tempo, diz umas coisas às vezes meio estranhas, numa linguagem meio esquisita. Então, eu espero que vocês, ao lerem essas cartas, vocês se interessem, não só as cartas, mas também os textos políticos, se interesse aqui apenas uma introdução às ideias da Rosa, que isso seja um estímulo para vocês continuarem lendo, estudando e trabalhando com essas ideias, e muitas outras, evidentemente, mas, enfim, essa figura que vale a pena até hoje. Tchau, tchau.